Este vídeo tem o apoio da loja Vintage Play, o melhor lugar para você completar a sua coleção. Leilões toda semana com as maiores raridades dos videogames clássicos. Precisando completar a sua coleção? Visite a loja líder no mercado livre em Retro Game. Link na descrição. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alexandre Magalhães e seja bem-vindo ao canal Conhecendo e Desvendando Jogos. Estou trazendo hoje uma rápida gameplay de Super Mario RPG, aqui pelo emulador mesmo, só para não dizer que ia passar em branco a comemoração aos 30 mil inscritos do canal. Sério, muito obrigado de verdade a todos os 30 mil, seja aqueles que acompanham o canal assiduamente, aqueles que se inscreveram por causa de um vídeo, aqueles que assistem só quando o YouTube manda notificação, enfim, muito obrigado de verdade a todos os 30 mil inscritos. Eu não imaginei que eu fosse chegar a essa marca tão rápido, porque o canal existe desde 2007, mas eu comecei a postar vídeo com frequência lá para 2012, e foi em 2015 que eu resolvi engrenar de vez nessa pegidiosidade de vídeos. Pegidiosidade, não sei se eu falei certo. Pegidiosidade de vídeos. E de lá para cá o canal tem crescido muito rápido na minha visão, eu achei que fosse levar, sei lá, uns 5 anos para chegar em 10 mil inscritos, em 3 eu já cheguei em 30 mil, quem sabe mais uns 5 anos eu chego nos 100 mil. E fico muito contente de verdade por cada comentário positivo, cada recomendação, cada like, cada inscrição, cada compartilhamento. agora a cada um que me manda presentes, eu nunca imaginei que fosse ganhar presentes por causa do canal do YouTube. Então eu fico muito contente mesmo. E enquanto faço essa gameplay aqui, enfrentando o último chefão do Super Mario RPG, alerta de spoiler para quem for assistir até o final, falar um pouquinho sobre alguns planos do canal para o ano que vem, algumas perspectivas, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Então, se você não quiser spoilers do final do Super Mario RPG, pode só ouvir enquanto eu jogo aqui, beleza? Vai começar a batalha. Ah, eu amo essa música. Bom, eu tenho alguns planos para o canal a partir das primeiras semanas de janeiro mesmo. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser em relação aos apoiadores, aqueles que fazem parte do financiamento coletivo do Apoia-se. Quem é do Apoia-se faz parte de um grupo fechado no Facebook, um grupo no Discord, em breve vou fazer um grupo no WhatsApp, para todo mundo mandar meme de bom dia, e também vou fazer o primeiro sorteio dos apoiadores lá no canal. Eu tinha prometido fazer sorteios, eu estava tentando ver como fazer esses sorteios, então eu já consegui me organizar, e em breve teremos sorteios lá no canal. Mas, falando de uma maneira geral, agora a partir de janeiro eu já tenho algumas coisas para botar em prática para o Conhecendo e Desvendando. A primeira coisa vai ser o canal secundário. Eu já estou enrolando o canal secundário faz um bom tempo, mas esse canal secundário não vai ser um Conhecendo e Desvendando Jogos 2, onde eu vou repostar os vídeos e vou abandonar esse, como alguns estavam sugirindo. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou jogar 10 anos de trabalho fora, quase 4 milhões de visualizações, vários likes e comentários, enfim, eu não vou jogar tudo isso fora, só porque o YouTube desmonetizou o meu canal. Eu ainda não consegui recuperar a monetização, eu acho que essa monetização não vai voltar nunca, e é por isso que eu vou fazer esse segundo canal, mas não vai ser um canal de backup desse aqui. Pode ser que eu faça algumas repostagens lá, faça alguns vídeos principais lá, mas esse canal secundário vai ser para gameplays comentadas, ou como eu tenho dito para alguns amigos, vai ser uma cópia barata do Cartuchito. Só que diferente do Cartuchito, onde fica o Sr. Wilson e o Canella conversando, eu vou ter sempre convidados diferentes, alguns amigos, talvez alguns inscritos, se eu conseguir uma boa internet, talvez algumas coisas online, com outros canais que já ofereceram parceria, enfim, esse canal deve sair ainda em janeiro, quando eu tiver mais detalhes, eu aviso vocês, quando eu lançar ele, principalmente, eu aviso vocês. E talvez lá eu poste backups dos vídeos daqui, porque vai que dá uma merda muito grande nesse canal, e eu acabe ficando só com aquele. Mas a princípio, esse canal secundário vai ser só para gameplays, e aí vão ser gameplays em séries diárias, que as pessoas vão poder tanto jogar, quanto ouvir. Não vai ser obrigatório tu assistir a gameplay, enquanto ouve a gente falar. Vai ser mais assim um complemento. Vai ser quase que um podcast com o jogo. Mas aí, quando tiver mais detalhes, eu aviso vocês. Outros planos que eu tenho também, são para as séries principais do canal, conhecendo e desvendando, os últimos jogos, e a série de compositores, que eu ainda estou na dúvida, se eu vou trazer à tona ou não. Está meio complicado a situação da série de compositores. Eu não sei se o YouTube que não recomenda, ou se é os inscritos que não têm muito interesse, porque um vídeo, como por exemplo, conhecendo e desvendando, em dois dias pega mil views. Últimos jogos em dois dias, pega dois, três mil views. Vídeos de compositores em um mês, pega mil views. E para mim, isso é um pouco complicado, porque o YouTube quer que as pessoas assistam os vídeos durante todo o tempo, e sempre, e cada vez mais. Então, soltar um vídeo que leva um mês, para pegar mil visualizações, num canal de 30 mil inscritos, com uma média de 12 mil frequentes, segundo os analytics do YouTube, fica um pouquinho complicado. Eu não sei se eu vou seguir com essa série, não tanto quanto eu gostaria, mas é um assunto que eu gosto muito, e eventualmente vai ter vídeo sobre. Sobre o Conhecer de Desvendando, a série principal, eu já tenho cinco jogos pré-programados, pré-prontos, para trazer o próximo, para o mês de janeiro, é Super Mario 64, eu já tenho a gameplay gravada, que aliás foi gravada por um apoiador do canal, em breve darei detalhes, e eu já estou escrevendo o roteiro também, vai ser o Conhecer de Desvendando, do mês de janeiro. Para fevereiro, é bem provável que eu faça, o Conhecer de Desvendando, do Earthbound, que muita gente está me pedindo, eu vou jogar, para entender bem a história, para saber do que eu estou falando, porque eu nunca joguei até então, e aí vou poder fazer, o Conhecer de Desvendando, do Earthbound, muito em breve. Sobre a série, os últimos jogos, eu já tenho, os próximos três definidos, mas eu vou começar, meio que seguir a ordem, dos pedidos do pessoal. O que eu queria fazer, na verdade, era seguir, por geração, tipo, primeira geração, segunda geração, e assim por diante, mas eu não sei se vai rolar, porque, porque, como eu faço, vários vídeos diferentes, e tenho material de pesquisa, para esses vídeos, eu não consigo fazer, com tanta frequência, quanto eu gostaria, então, pode ser que não, não saia o que você está esperando agora, que venha um primeiro, um depois, mas, eu vou ver se eu sigo, por geração, ou por pedidos, muita gente está pedindo, os últimos jogos do Playstation 2, talvez eu faça antes, ou depois de algum outro, eu não sei bem, é, outra coisa que eu quero fazer também, é, mais vlogs, vlogs mostrando peças da coleção, talvez comentando algumas notícias, não sei ainda, eu quero fazer alguns vlogs aparecendo, interagindo mais com vocês, porque, infelizmente, quem não é visto, não é lembrado, e por mais que eu deteste aparecer em vídeo, eu vou acabar fazendo, mais vídeos, para poder aparecer, as pessoas saberem que eu sou, e dar mais engajamento, enfim, essas coisas que o YouTube, acaba nos obrigando a fazer, mas não se preocupe, eu não vou, substituir o conteúdo do canal, por vlogs aleatórios, como alguns fizeram aí, outra coisa que eu quero fazer também, são mais vídeos, vídeos avulsos, eu chamava de vídeos avulsos, mas agora que eles estão vindo com mais frequência, eu vou chamar de vídeos de não série, que é tipo esse, das hacks de Donkey Kong, hacks de Mario RPG, fases difíceis de Donkey Kong, alguns assuntos assim, que não precisam necessariamente virar uma série, mas que dá um bom conteúdo para vídeo, eu quero fazer mais vídeos assim, eu já estou com vários assuntos listados aqui, que eu quero trazer para vocês, em breve, mas eu acho que era isso, eu acabei de derrotar o SBIT, eu não vou deixar os créditos do Mario RPG, porque tem 10 minutos de crédito, muito obrigado de verdade, a todos os 30 mil inscritos, a todos que compartilham, que deixam like, que comentam, que ajudam na divulgação, muito obrigado de verdade, aos apoiadores da nossa campanha, seja os que dão um real, cinco reais, vinte reais, só o fato de vocês gostarem do meu trabalho, a ponto de me dar dinheiro, já me deixa muito feliz, não é pelo dinheiro, que eu estou agradecendo vocês, e sim, pela, pela boa vontade, porque o Apoia-se, ele não é assim, algo que, oh meu Deus, é o Apoia-se, é mais que um, o Apoia-se, eu considero mais uma garantia, pelo fato do meu canal, não ser monetizado, do que qualquer outra coisa, porque se eu continuasse, girando receita com os vídeos, eu não ia ficar, incomodando e mendigando dinheiro, para as pessoas, isso me deixa meio mal até, então por isso, que eu até diminui os valores, quem quiser doar um real por mês, pode doar, e se sei lá, dois por cento dos inscritos, derem um real por mês, vocês vão salvar a minha vida, muito obrigado também, aos patrocinadores do canal, que apareceram, nesses últimos tempos, a F Prado, que apoiou durante um bom tempo, agora a Vintage Play, que está virando uma baita parceira, o cara me enviou um Nintendo 64, para eu poder fazer vídeos, isso faz parte do próximo canal, em breve, vou comprar uma placa de captura também, para não gravar só do emulador, enfim, eu tenho vários planos, para 2019, com o canal, eu espero que tudo dê certo, eu espero que vocês continuem assistindo, dando like, compartilhando, espero que, 2019, traga mais, 5, 10, 20, 15, 30 mil inscritos, sei lá, tudo é possível, para 2019, muito obrigado, de verdade, a todos vocês, não desistam de mim, que eu não desisto de vocês, tá, eu consegui alugar um apartamento, para mim, justamente, para poder me focar mais no canal, não vou largar tudo, para viver do canal, como algumas pessoas, acho que eu vou fazer, mas, sim, o canal é uma prioridade, para mim, pelo menos, por enquanto, espero trabalhar mais, e, cada vez, com mais qualidade, para trazer os vídeos, que vocês gostam, beleza, um abraço, para todos, e até mais, e um feliz, ano novo, para todos, fiquem com essas imagens, lindas, do Gêno, indo embora, enquanto eu choro, para todos, de cada vez, Legenda Adriana Zanotto